Traz uma garrafa de champanhe Vamos celebrar a vida Traz uma garrafa de champanhe, traz as taças Celebrar a vida com os parças A vida é muito curta todo mundo diz E tudo o que tu queres é ser feliz Cada segundo neste mundo que respiras Mais um motivo para fazer o que te inspira Enche o copo e brinda com os negas Celebra a tua vida Tens a música, tens a tua família Tua dama, teu filho, tua filha Todos aqueles que te dão real love Porque a vida é sem real love Vitórias suplantam derrotas Barreiras encontram nas rotas Mas nunca tu deitas as botas Tu lutas para encher as contas Traz uma garrafa de champanhe Traz uma garrafa de champanhe Vamos celebrar a vida Champanhe, champanhe, champanhe Champanhe, champanhe, champanhe Muitos hoje nem puderam acordar bro, muitos hoje nem puderam levantar Nem tiveram chance de se despedir, num segundo a vida pode sumir Olha só pra ti boy, olha só pra ti, sapatilhas de marca tu estás sempre a partir E eu me lembro que ontem tu nem tinhas, só ficavas a olhar as montrinhas Comendo com os olhos as nikes adidas, não tenhas vergonha são coisas da vida Tão velho nunca deve escumar, mas o são muito menos é nu Levante o copo, acende um cigarro, não tens um Bentley mas tu tens um carro O que tens bro vem do teu Russell, diferente desses nossos ricaços Traz uma garrafa de champanhe, vamos celebrar a vida Champanhe, champanhe, champanhe Champanhe, champanhe, champanhe Champanhe, champanhe Traga mais champanhe Traz mais negra, traz mais negra Enche o copo desse nigga Enche o copo, enche o copo Traga mais champanhe Traz mais negra, traz mais negra Enche o copo desse nigga Traga maiswo Traga mais 싫a e bonita, traz mais où o copo desse n능